Eu posso ligar, vai atender Ou vai rejeitar, como costuma fazer E dá um sinal, a gente precisa resolver Sem ameaçar, deixa eu te dizer Como é que vai ficar A casa, as crianças e o carro que eu dei pra você Fala pra ninguém não, mas a verdade é que Eu quero a nossa família Eu quero ficar com você Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Eu quero a nossa família Eu quero ficar com você Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Isso aí mano, batida Posso ligar, vai atender Ou vai rejeitar, como costuma fazer E dá um sinal, a gente precisa resolver Sem ameaçar, deixa eu te dizer Como é que vai ficar A casa, as crianças e o carro que eu dei pra você Fala pra ninguém não, mas a verdade é que Eu quero a nossa família Eu quero ficar com você Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez É, 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 é Obrigado.